Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Hoje nós estamos aqui pra falar do que? De vazamentos de Overwatch. Olha só, parece que a Blizzard deu uma escorregada no tomate e deixou vazar informações dos próximos eventos do game. Quem falou com vocês é o Lion e bora conferir essas novidades do Overwatch. Bem, recentemente houve uma atualização no website do Overwatch, oficial da Blizzard. E olha, se você entrar no site e você clicar ali na aba eventos aparece uma lista de todos os eventos anteriores do Overwatch. Você pode clicar neles pra ver coisas como skins, emotes e outros modos de jogo que estão disponíveis durante o evento. E olha só, tivemos uma modificação em dois eventos que estão pra acontecer em breve e eles deixaram vazar algumas informações. Se você clicar no botão do eventos e ir pra Terror de Halloween você encontrava até algumas horas atrás esses quatro quadrados de espaço pra fotos de skins que estavam aí em branco, mas tinham os títulos. Então a gente lê o nome da skin e a gente consegue ter uma ideia do que exatamente seria. No Terror de Halloween a gente tem quatro skins, veja bem. A primeira é a Spider Queen PH. PH é um código pra Placeholder que é basicamente o local onde vai ficar a imagem. Então a gente já sabe que uma das quatro skins que vão chegar aí é a Spider Queen. Temos também a skin Bride, temos a skin Ghost e temos a skin Slasher. E agora a gente vai debater sobre quem seriam cada um desses personagens que estariam recebendo skins. Pra começar, a Spider Queen provavelmente seria a Widowmaker. Traduzida pra português seria a Rainha das Aranhas, né? Rainha Aranha. E aí a gente já sabe, né, a referência é clara de quem seria essa pessoa. Seria, claro, a nossa querida Widowmaker. Não é mesmo? Pelo título, né, pelo nome da skin a gente já pode imaginar algo talvez como uma simetra draconesa? Seria uma coisa tipo o Widowmaker de aranha literal? Cara, não sei o que vai ser, mas a gente já sabe que vai ter essa nova skin da Widowmaker, afinal, tá aí no site oficial. A gente também tem a skin Bride. Bride seria Noiva. Então a gente poderia estar esperando talvez uma coisa tipo Noiva Cadáver. E o mais importante, quem seria? A galera estava debatendo nos fóruns do Reddit que seria a Moira. E não custa sonhar, né? Afinal, ela chegou no Overwatch recentemente e faz sentido ela receber algumas skins nos próximos eventos, não é mesmo? Passando pra terceira skin, a gente tem Ghost. E Ghost, a galera estava debatendo que poderia ser Sombra. Ghost, traduzido, fica Fantasma. Então faria sentido, né? A Sombra ter uma skin de Fantasma literal, já que ela fica invisível. Já pensou ela com aquela capinha, né? Aquele lençol branco na cabeça dela? Ia ser muito legal. E depois ela fica invisível, cara. Ia ser bem show mesmo. Não custa sonhar, né? Vai que a Blazer faz uma coisa dessas. Até porque tem essa temática de Halloween, fantasia e tudo mais. E por último, a gente tem Slasher. Slasher, traduzido, seria uma coisa aí tipo um fatiador, né? Um cortante. Seria um termo pra alguém, né? Que corta. E aí, no caso, a gente faz uma associação, é claro, ao Genji. Já pensou um Genji, não sei? Tipo, meio que açougueiro com uma lâmina sangrenta. Alguma coisa assim do Genji. A galera está debatendo que o Slasher seria Genji. Então temos essas quatro skins aí do Overwatch, terror de Halloween. E o mais importante, elas confirmam que teremos sim a volta do terror de Halloween em breve, como o próximo evento do Overwatch. E a gente vai ter a volta dos modos de jogo e de novas skins. Então pra galera aí que estava comentando sobre a volta dos jogos de verão e falando que estava repetitivo, é, galera, se prepara. Porque parece que essa repetição não vai parar tão cedo. Parece que a gente vai ter os mesmos eventos no Overwatch sempre. O que vai mudar é a skin. É triste, é deprimente, mas parece que é o que vai acontecer mesmo. Falando em próximos eventos, você também pode, ou pelo menos poderia, né? Acessar o website e também ir para o outro evento que seria o evento de fim de ano de Overwatch. Seria o evento de Natal do Overwatch. Na aba skins a gente tem ali uma nova aba que seria o Figure Skater PH, né? Placeholder, né? O local onde ficaria a skin Figure Skater. E pela descrição Figure Skater, a gente chuta aí que seria mais uma skin para o Lúcio, né? Seria uma skin, já que ele tem esse visual de skatista, né? A galera gosta de brincar de patins, gosta de falar que o Lúcio tem uma coisa com skate. Tecnicamente, a galera estava falando que seria uma outra skin para o Lúcio. A gente espera que seja uma skin para outro personagem, né? Porque afinal o Lúcio já tem uma skin de Natal. Mas provavelmente esse seria o nosso melhor chute da galera do Reddit. Bem, então esse vazamento aí, essa pisada automática que a Blizzard fez já confirma dois novos eventos do Overwatch. Que é a volta do terror de Halloween e a volta do evento de Natal. A Blizzard já consertou o site, ela já removeu essas imagens, né? Ou pelo menos esses locais onde deveriam ter imagens do website oficial. Então agora se você entrar, você não consegue mais ver. Mas até algumas horas atrás, aquilo estava online, estava disponível e a galera já estava printando, já estava debatendo, já estava gravando essas imagens do website do Overwatch. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Já sabemos qual vai ser os próximos dois eventos do Overwatch e quais os heróis, né? Quais as skins e provavelmente quais os heróis que vão receber essas novas skins. Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa notícia, se vocês acham que estão cansados já da volta desses eventos. qual a opinião de vocês em relação a esse assunto. Deixe a sua opinião aí nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça de se inscrever na Central e clicar no sininho de notificações se você não perder nenhum upload e checar o nosso website, o portalcentral.info, o link está na descrição, beleza? Enfim, o povo que falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. A gente se vê nos próximos eventos. Tchau, tchau.